Antes de a gente começar as primeiras e as oitavas justas, vamos recapitular as sétimas naturais em relação às fórmulas. Então, eu coloquei todas as fórmulas aqui, lembrando que o padrão dos maiores é Dó. Então, aqui a gente já sabe que é uma sétima maior, porque é tudo maior e justo, a sétima é maior. E Fá também, olha, a exceção dele é a quarta aumentada, então não tem diferença a sétima maior. Agora, aqui no outro maior, no terceiro maior, a gente teria uma sétima maior, mas a exceção é a sétima menor. Então, nós temos uma sétima menor dentro do universo dos maiores. Aqui não é maior. E os outros, o padrão, que é mi dos menores, já diz que tem sétima menor. E todos os outros sons menores e justos não têm exceção na sétima, então é sétima menor. Tem exceção na sétima, lá? Não tem exceção na sétima, então é sétima menor. O si tem exceção na sétima, não tem, então é sétima menor. Então, o que aconteceu? Nós temos duas sétimas maiores apenas no Fá e no Dó, no Dó e no Fá. E as sétimas menores seguem em todos os outros sons, inclusive no Sol. Então, nós temos duas sétimas maiores e cinco sétimas menores no total. Beleza? Quando a gente observa a primeira justa, não existe diferença de som. Dó, Dó. Não existe distância entre esses dois sons. É o mesmo som. Então, você tem a primeira justa exatamente entre todas as notas. Ré, Ré, primeira justa. Mi, primeira justa. Fá, Fá, primeira justa. Sol, Sol, primeira justa. Lá, Lá, primeira justa. Lá, Lá, Didi, primeira justa. Quando a gente sai para a oitava, a gente vai caminhar de Dó, Nó, Nó, até o outro Dó. Dó, Nó. Isso você vai passar por todos os intervalos. Ré, Mi, Fá, Sol. E os semitões estão exatamente aqui dentro. O Mi, Fá está entre a terça e a quarta e o Si, Dó é a sétima maior e a tônica. Então, você tem a oitava justa. Dó, Ré, Tom. Ré, Mi, Tom. Mi, Fá, semitão. Fá, Sol, Tom. Sol, Lá, Tom. Lá, Si, Tom. E Si, Dó, semitão. Um, dois, três, quatro, cinco. Semitões. Um, dois. Cinco tons mais dois semitões, que são todos os intervalos, né? Igual, uma oitava justa. Observa aqui, de Ré a Ré, os dois semitões estão aqui dentro. Mi, Fá e Si, Dó. Mi, Fá é segunda maior e terça menor ao Fá. O Si é sexta maior, o Fá é sétima menor. A oitava justa. Ré. 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 Mi, Mi. Você tem os dois semitões bem aqui no início. Primeiro ajusta e segunda menor. E Si, Dó, quinta ajusta, sexta menor. A partir de Mi, né? Você tem todos os cinco tons e os dois semitões formando o oitava justa também. Fá, Fá. Fá, Fá, Fá. Você tem o mitão aqui da quarta aumentada, Si, Dó, para a quinta ajusta, Dó, Mi, Fá. Você tem sétima maior e oitava justa. Sol. Sol, Sol. Terça maior, Si, Dó, quarta ajusta, Mi, Fá. Quarta, sexta maior, sétima menor. Lá, 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 Lá. Você tem Si, Dó, Ki, Fá, aqui. Si, Dó, segunda maior, terça menor, Mi. Fá, quinta ajusta, sexta menor. E Si, Si, Si. Você tem oitava justa. Si, Dó. Primeira justa, segunda menor, Mi, Fá, quarta ajusta, quinta diminuta, fecha a oitava justa. Então, nós temos sete primeiras justas e sete oitavas justas. Não tem como capar, né? É a abertura e o fechamento, intervalos, até ele começar a se repetir, começar tudo de novo, né? A partir daí, nós temos a nona, que é a segunda composta, né? A segunda maior, Sim, é o simples. A nona é a segunda maior composta. A terça maior, ou terça menor, seria o simples. E a décima, né? Continuaria subindo aqui, ó. Nona, décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira. E, assim, vai se afastando da tônica, né? Então, intervalos que se complementam. Se a gente observar a primeira justa, Até ela chegar na oitava justa, A gente vai ter nada com seis tons, né? Então, a gente não tem distância nenhuma, Distância nenhuma a partir do mesmo som. Dó, dó. E até chegar na oitava. Dó, dó. Então, a gente tem zero. E aqui a gente tem os seis tons, né? Ou cinco tons mais dois semitons, como complementa. Nessa, a gente for pegar todos os tons, semitons, Que existe aqui entre a primeira justa e a oitava, A gente vai ter cinco tons e dois semitons. E dá seis tons. E elas se complementam. Primeira justa, Oitava justa. É como se fosse uma inversão para você chegar na oitava. Primeira justa com oitava justa. Então, aqui, ó. Primeira justa com oitava justa. O próximo, segunda maior, Está aqui, ó. Quando a gente chega na oitava aqui, do dó. O que complementa para dar uma oitava? Uma segunda maior. Uma sétima menor. Então, dó, ré, ré, dó. Segunda maior. É aqui, ó. Segunda maior. Um tom. Mais sétima menor. Quatro tons. Mais dois semitons. Que seriam cinco tons, né? Que no total vai dar seis tons. Que é a oitava. Segunda maior. Complemento de sétima menor. Para dar oitava. A terça. Próximo, né? Terça maior. Para chegar na oitava. Quem é o complemento? Terça menor. Você vê aqui, justo com justo. Maior com menor. Então, observa. Terça maior com sexta. Então, terça maior, dois tons. Dois tons, está faltando quanto? Está faltando quatro, né? Quatro tons. Aqui, ó. Dá exatamente quatro tons. Mais três tons, mais dois semitons. Vai dar igual a oitava, né? São seis tons. No caso, quatro tons. Dois mais quatro. Seis tons. Então, terça maior para a sexta menor. Terça maior para a sexta menor. Próximo, quarta. Quarta, justa. Complemento. Quinta, justa. Dó, fá, fá, dó. Quarta, justa. Dois tons e meio. Quinta, justa. Três tons e meio. Vai dar igual a seis tons, que é a oitava, justa. Quarta, justa. Quinta. Agora, vai se inverter tudo. Quinta, justa. Para a quarta, justa. Quinta, justa. Está para a quarta, justa. Exatamente. Isso aqui vai se invertendo. Vai se formar a oitava, né? Três tons e meio, mais dois tons e meio, vai dar seis tons, que é a oitava. Então, aqui, ó, vai ser um espelho. Vai começar a voltar. Quarta, justa. Espelho aqui, ó. É, espelho aqui, ó. Próximo vai estar aqui. Dó, lá. Uma sexta maior. Lá, dó. Uma terça menor. Então, quatro tons e meio, com um tom e meio. Ó, seis tons, que é igual a oitava. Certo? Ficou sexta maior para a terça menor. Próxima é a sétima, né? Sétima, aqui, ó. Sétima maior. Segunda, menor. Igual a oitava. Então, sétima maior. Você tem cinco e meio. E aqui, você só tem meio. Que vai dar seis tons. Que é a oitava. Tudo matematicamente perfeito. Sétima maior. Está para a segunda menor. E fechou. Né? Porque agora chegamos na oitava. É a própria oitava. Oitava justa. Igual. Oitava justa aqui no final. Já não faz mais sentido calcular, né? Porque já fechou a oitava. Muito bem. Assim. Observa como, a partir daqui, né? Vai invertendo. Menor para o maior. Maior para o menor. Menor para o maior. Maior para o menor. Então, ficou sempre justo com justo. Menor com maior. E o que é maior para o menor. Para complementar a oitava. Muito bem. Vamos montar a tabela e observar como que os sons, os intervalos naturais se manifestaram. Vamos montar as pilastras primeiro. Primeira justa. Quarta justa. Quinta justa. E oitava justa. Agora, a gente coloca os maiores. Vamos começar com os menores. A gente coloca os menores. Segunda menor. Terça menor. Sexta menor. Sétima menor. Agora, a gente coloca os maiores. Segunda maior. Terça maior. Sexta maior. Sétima maior. E agora, a gente coloca o diminuto e o aumentado. Quinta. Minuta. E quarta aumentada. Primeira justa. Nós temos todos os sons. Dó, dó. Certo? De dó para dó. Mesmo som. Ré, ré. Ré, ré. Mi, 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 mi. Mi para mi. Fá, fá. Fá para fá. Sol, sol. Sol para sol. Lá, lá. Lá para lá. E. Ti, ti. De si para si. A segunda menor, nós temos quem? Nós temos apenas duas. O mi, fá. Mi, fá. E o si, dó. Mi, dó. Então, aqui nós temos duas no total, né? As primeiras e oitavas, nós temos todas, né? São sete. Então, as segundas maiores vai dar exatamente... Então, as segundas maiores vão ser cinco. Porque a gente tem duas menores, cinco maiores para formar os sete intervalos naturais. Então, a gente começa com dó, ré, 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 mi. Outra segunda, fá, é maior. Mi, fá não é. A próxima segunda, maior. Fá, sol. Fá para sol. Sol, lá. Sol, lá. E, finalmente, lá, ti. Lá. Cinco. Você vê que o total... Sete, né? Aqui, ó. Sete. As terças, mesma coisa. Ré, fá. Ré, fá, mi. Sol, lá, dó, ti. Ré, ré. Então, nós temos uma, duas, três, quatro. Quantas maiores vamos ter? É o que restou, né? Para somar sete. Fala, solte, três. Temos, exatamente, sete, que são a quantidade de sons. E as quartas? Vamos ver. Quarta justa. Todas são quartas justas. Menos, quem? Dó, para o fá. É a quarta justa? Ré, sol. Mi, lá. Aqui, nós temos a quarta aumentada, né? Fá, si. Então, pulando. Sol, dó. Sol, dó. Isso. Lá, ré. Lá, ré. Ti, mi. Pronto. Sobrou. Quem? Foram seis, né? Sobrou uma quarta aumentada. Fá, ti. Fá, ti. Uma quarta aumentada. E a quinta diminuta. Nós temos o inverso, né? Ti, fá. Ti, fá. E todas as outras quintas são justas. Tó, sol. Ré, ré, lá. Mi, si. Fá, dó. Sol, ré. Ré, lá. Mi, si. Então, nós temos uma. Quarta aumentada e quinta diminuta. E seis. Quinta justa. Então, nós temos sete. E sete, né? É o total delas. Sextas menores. Mi, dó. Observe aqui que as sextas menores vão ser exatamente, as sextas menores vão ser exatamente a inversão das sextas maiores. Como a gente pode observar, quarta justa e quinta justa é exatamente a inversão de uma da outra, né? A gente vê que aqui nós temos dó, fá. E aqui nós temos fá, dó. Temos ré, sol. E aqui nós temos sol, ré. E assim por diante. Observe como vai acontecer com as sextas e as sextas maiores. Mi, dó. E o último, si, sol. Exatamente invertido, né? São três. Sexta maior. Ó. A terça menor, né? Terça menor com sexta maior. Vai ter... Fá, ré. Aqui, ó. Exatamente o invertido, né? Sol, mi. Então, sol, mi. Depois... Olá. E, para terminar... S. É. Si. Então, exatamente 4, que é a soma, dá 7. Vamos observar a sétima menor, que ela vai ser exatamente a inversão da segunda maior. É, dó. Da segunda maior. Sétima menor com segunda maior. Mi, ré. Né? Observa aqui, ó. Beleza. E, lá, sol. Lá, sol. Lá, sol. Aqui, ó. E, lá. Beleza. Ti, ti, lá, ti, lá, ti, lá. Beleza. Sétima maior vai estar conectada com a segunda. Exatamente. E, o dó, né? Dó, ti. E, o dó, né? E, o dó, ti. Então, as quantidades são iguais, né? Aqui. Elas se complementam. Exatamente. Por ser a inversão uma da outra. Ó, a oitava vai ser... Dó, dó, ré, ré, mi, mi. Vai ser igual à primeira, né? Só que exatamente uma oitava assim, ó. Mi, mi, vá. Lá, pá, sol, sol, lá, lá, si, si. É uma matemática fantástica, né? Observaram como eles se complementaram? Todos? Aqui, a primeira com a oitava, né? E, o trítono se complementa também. Eles são exatamente uma inversão do outro, né? Eles estão aqui já no mesmo lugar, se complementando. Uma inversão, né? Uma inversão do outro. Primeira justa com a oitava justa. Segunda menor com... Sétima maior. Segunda maior com sétima menor. Terça menor com sexta maior. Terça maior com sexta menor. Quarta justa com quinta justa. E os dois trítonos. Quarta aumentada e quinta diminuta. Lindo, lindo esse quadro, né? Fica bem simétrico. Valeu! Primeira justa, a gente nem precisava de exemplo. Porque o som é repetido, né? Mas o interessante da primeira justa é você sacar como a nota vai se repetindo e a harmonia vai mudando. E o que essa nota é da harmonia? Terça menor, terça maior, décima primeira justa... Ou quarta justa, né? Décima primeira justa, décima primeira aumentada... Então vai numa sequência de... Terça menor, terça maior, quarta justa e... Quarta aumentada ou quinta diminuta. Então vai bem na sequência. A mesma nota vai se tornando sons diferentes. A mesma nota, terça menor, que vira terça maior. Quarta justa e quinta diminuta. E aí vai, né? Beleza! Então, a oitava é justa. Um exemplo clássico aqui. Oitava mesmo, da tônica. A mesma nota, terça maior, que vira terça maior, que vira terça maior. E claro, né? Do, 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 do... Beleza! Para aplicar no instrumento, nós vamos ter dois desenhos básicos. Um que pula duas cordas, aqui no caso do violão da guitarra, do baixo. Então, a gente começa aqui com o Mi, 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 Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Si, Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi. O desenho não muda nunca, porque as sete notas naturais são oitavas, né? A gente tem um outro desenho que pula só uma corda. Aqui, né? Então, Lá, Lá, Si, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol. E fechado a partir... Aqui é aberto também, ó. Da corda... Isso eu fiz da corda 3 para a corda 1, né? Aberta. Da corda 4 para a corda 2, é aberto também. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol. Agora, da corda 5 para a corda 3, é fechadinho. E da corda 6 para a corda 4 também, é fechado. Então, é muito comum, em vez de você pensar... Você pensa em oitavas. Você fazer uma melodia em oitavas é bastante comum. Bem tranquilo para fazer a composição, né? Então, nós temos aberto, aberto, fechado, fechado. E aqui, saltando. Saltando duas cordas. Para cá, a gente já não usa muito. Então, da corda 6 para a corda 3. A gente usa mais corda 5, corda 2, corda 4 e corda 1 para as oitavas aqui. Dá para fazer uma composição bem legal, né? Beleza. E aí, vamos fazer uma bênção bem legal ... E aí, de aí, vamos dar um pouco.